Domingo, 30 de abril de 2023, nossa equipe de reportagem no município de Ortigueira, mais precisamente na divisa de Ortigueira com o município de Faxinal. A equipe do blog do Berimbau e Rádio Nova Era foi acompanhar a cavalgada da comunidade Mayla Sabrina. Uma cavalgada que já virou tradição no estado do Paraná e a gente pode dizer sem medo de errar. Uma das mais organizadas e maiores do Paraná. Um trabalho muito importante realizado pela comunidade Mayla Sabrina. Agradecer o convite da Josselda, do Serginho, que são líderes da comunidade. O Damasceno, que é da liderança do MST, também presente no evento. Prefeito Arimatos, que falou a nossa reportagem sobre a importância da cavalgada para o município de Ortigueira e para a região. Resgate da cultura. Um momento especial à comunidade que tem feito a diferença no município de Ortigueira. Veja a fala do prefeito Arimatos. Bom dia a todos os nossos amigos que compareceram, vieram prestigiar esse evento. Mayla Sabrina virou uma tradição, uma festa espetacular. Quero parabenizar também a organização e é por isso que nós estamos aí. Estamos prestigiando, estamos tendo um bom evento. E agradeço a presença também da imprensa e agradeço a população que organizou todo esse evento aqui. Um evento espetacular. Fico feliz de estar aqui. E essa comunidade, ela se formou. Hoje ela tem uma importância para a economia do município, né? Com certeza. Aqui são mais de 400 famílias. A agricultura familiar participa muito. Ajuda os municípios da região toda. A produção. Aqui tem um potencial muito grande. Então nós estamos priorizando e o município de Ortigueira está apoiando essa comunidade, priorizando a comunidade do Mayla Sabrina. E a gente percebe, Arit, que nas suas ações como prefeito, essa questão da agricultura, diversificação de cultura, que acontece no campo, que é um exemplo aqui do Mayla, o município tem valorizado isso, né? Tem valorizado. A nossa meta é fixar o homem no campo e gerar renda. O município de Ortigueira é um dos maiores territórios do estado do Paraná. Então nós precisamos investir pesado para nós conseguirmos que a nossa população consiga a renda e fixar no campo. Só para a gente finalizar, o tema hoje é cavalgado, é Mayla Sabrina. A gente tem observado algumas obras importantes, vem aí um hospital, alguns acontecimentos importantes. Ortigueira tem muito para acontecer ainda até o final desses quatro anos, né? Tem muito. Os projetos já estão em andamento. A licitação do hospital já foi publicada. 50 milhões? Mais de 50 milhões. A região aí em Ortigueira pena muito por não ter hospital. Nós sabemos o que nós passamos da pandemia. Então hoje nós estamos priorizando pavimentação asfáltica no interior, é polo industrial, polo turístico. Nós estamos preparando a nossa cidade para as futuras gerações. Isso é uma cidade para todos poderem morar e residir e ganhar dinheiro em Ortigueira também. Mais algum recado nesse momento, prefeito? Com a disposição. Agradeço a imprensa, agradeço a participação de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Durante esse evento foram registradas imagens muito bonitas, imagens dos cavaleiros, das amazonas, muitos que participaram. Também foi construído um barracão muito aconchegante, um local para receber a todos. Foram contratados banheiros químicos, tendas, no apoio da prefeitura do município de Ortigueira. Participação de vereadores, a gente nem vai citar todos aqui, porque podemos esquecer alguém, mas o agradecimento da liderança aos vereadores da região, vereadores de Faxinal, de Ortigueira, de outros municípios, outras lideranças que participaram. A apresentação especial foi do Suéder Martins. Inclusive, durante o evento, uma homenagem para o amigo José Costa. O amigo Doca, que é do município de Boasópolis, não perdia uma cavalgada do Mayla Sabrina, e sempre foi um incentivador desse tipo de evento. Meu amigo, que nada o Doca, da cidade de Boasópolis. Quem conheceu o Doca, de Boasópolis, aí erga as mãos para mim. Olha quanta gente, quantas pessoas. Era um companheiro, gente, de cavalgada. Era um companheiro de estrada, um companheiro do Clube Alas Largas, da cidade de Boasópolis. Muitos eventos, se hoje as cavalgadas existem aqui na nossa região, foi através desse homem, o Doca, da cidade de Boasópolis. Infelizmente, ele partiu, deixou seus filhos, a sua esposa. Só a saudade. Mas eu tenho certeza. Quantas vezes, Birimbau, o Doca esteve aqui, nessa cavalgada. Viu, Sérgio? Esteve aqui. Era um amante, uma pessoa que adorava a cavalgada. E o sorriso fácil nos lábios. Uma pessoa de boa convivência. Uma pessoa que merece isso que eu estou dizendo agora. E eu, muitas vezes, posei na casa do Doca. Muitas vezes, eu convivi com a família, com os filhos, com a esposa. Foi uma pessoa que me deu a chance também no mundo rodeio. Infelizmente, ele acabou sendo atropelado e acabou morrendo. Mas ele morreu para algumas pessoas. Mas para nós, da cavalgada, ele continua vivo. Eu tenho certeza que agora, Birimbau, ele está lá em cima, dando aquelas risadas que ele dava, sempre com um sorriso nos lábios, sempre com felicidade. Ele está dando aquele sorriso de ver uma festa tão linda, que hoje essas crianças carregam essa tradição que é a nossa cavalgada. Gostaria que vocês erguessem as mãos para cima quando estivesse a semana para Deus, quando estivesse acenando para o meu amigo Doca, e desse uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Quem acredita em Deus, dá um grito aí! Olha que coisa linda a nossa cavalgada. Chama-se organização, amigos, companheiros, parceiros, pessoas que gostam, pessoas que amam os seus animais, que amam a sua cavalgada. Peguem as mãos bem altas, todo mundo. Quero dizer a vocês, em nome do Adinho, em nome do Serginho, da Jocelda, toda a comunidade do Mayra Sabrina, nós agradecemos a Deus. Parabéns a todos, parabéns a Mayra Sabrina, parabéns a essa comunidade tão importante aqui da nossa região, e que venha a próxima cavalgada de 2024. Quase! 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 E aí